Música Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Suporte de Elenco. É sempre muito bom poder falar com vocês. E hoje, conforme prometido, na minha última chamada, nós estamos aqui com a Tute Baer. Ela é preparadora vocal, produtora musical, cantora e autora de livros. Tute, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Eu quero gratidão. Obrigada. Obrigada a você. Então, Tute, conta pra gente. Você canta desde os seis anos de idade, né? Como foi essa descoberta e como foi o seu início de carreira? Olha, essa descoberta foi da minha mãe, né? Descobriu que eu cantava e com seis anos eu tenho até uma foto já em palco cantando. E assim começou, na brincadeira, devagarinho. Mas a música foi tomando conta da minha vida em todas as fases. Depois na adolescência, festivais de colégio. Depois na faculdade também, eu só queria saber de cantar. Até que realmente eu vi que não era só um hobby, que realmente ia se tornar a minha profissão. Eu vim pra São Paulo pra fazer um jingle. E uma pessoa me falou, olha, você deveria cantar profissionalmente. Eu falei, puxa, mas não conheço ninguém. E ele me apresentou uma pessoa que era um dono de uma banda de baile. E por, assim, uma grande sorte, ele estava precisando de uma cantora. Me pediu pra fazer um teste, se eu podia voltar dali uma semana. Eu disse, claro, podia. E passei no teste e, assim, começou a minha carreira musical fazendo bailes. Ai, que bacana. Então, sua carreira é multifacetada, né? Sim. E quais aspectos artísticos que foram, assim, especiais e gratificantes pra você nessa jornada? Olha, eu acho que todos os aspectos artísticos são gratificantes, né? Desde o momento que você pode subir num palco e compartilhar a sua arte, é muito, muito gratificante. É um momento sempre especial. Então, Tute, nessa transição de Kruner para o universo da técnica vocal, como essa mudança influenciou a sua capacidade de transmitir o conhecimento, né? Através dos livros, dos áudios. Então, essa ponte, né? Dos bailes até os livros se deu por questão da técnica vocal. Quando a gente começa, realmente, a fazer um trabalho vocal, como o Kruner, que você tem que cantar ali quatro, cinco vezes na semana, você tem que ter uma técnica muito estabelecida. Senão, você começa a ficar rouca, você começa a ter problemas vocais. E eu, com essa minha... com os bailes, eu comecei a desenvolver a técnica vocal, trabalhar com fonos, trabalhar com preparadores vocais, né? E desenvolver. Nunca pensei também em escrever um livro. Mas, numa época onde eu fazia muitas festas, as pessoas chegavam, tudo dia, eu queria ter aula com você. E eu dizia, gente, mas eu não sou professora de canto, eu sou cantora. Mas, realmente, eu vinha estabelecendo essa técnica para ter essa voz mais saudável, né? Então, eu fiz uma apostila para começar a compartilhar isso, né? Para os alunos que vinham ter aula comigo. E, dessa apostila, um dia, um menino conheci uma pessoa da Vitale, editora Vitale, e ele mostrou a apostila, e como não tinha no mercado até então, livros sobre canto popular. E a Vitale ligou na minha casa, a gente até brinca até hoje, porque eu achei que fosse um trote. E, realmente, era a Vitale. E nós tivemos uma reunião, e essa apostila, então, se tornou um livro, né? E, aí, realmente, o conhecimento passou a ser compartilhado com muitas, muito mais pessoas, né? Ai, que lindo isso. E, me diga uma coisa, esses, os seus livros, você tem três livros e mais um saindo do porno daqui a pouco. Sim, sim. Você compartilha em áudios, né? Também, o que é muito importante, né? Exercícios vocais em áudio. Tem algum exercício, assim, que você pode compartilhar agora com a gente, que foi realmente importante para você, tá? No seu desenvolvimento vocal? É, o mais importante, Cris, de todas as técnicas que tem, não adianta você querer fazer um glissando, fazer um drive, se você não tem a principal técnica estabelecida, que é o ar. Se você não sabe usar o apoio, se você não tem essa técnica, o nosso instrumento é movido o ar e você não tem conhecimento sobre o ar, então, realmente, você não tem o alicerce. Então, essa é a principal técnica, é aquela que vai dar base a todas as outras e a que a sua interpretação vai poder melhorar cada vez mais. Não adianta você querer fazer uma super interpretação e não ter esse domínio sobre a técnica do ar. É, a respiração é tudo, né? Acho que é tudo. É tudo na vida, né? É o que movimenta a nossa prega vocal, quer dizer, o ar para o canto é fundamental. Sim. Então, ele não pode ser deixado de lado e aí que está o grande segredo da saúde vocal. Sim. Ai, que bom. E me diga uma coisa, como foi a sua experiência no SBT e na Record com o programa Ídolos? Nossa, você vê cada coisa. É, é. Então, aí por causa dos livros, eu fui convidada a participar do programa Ídolos, né? Para fazer a preparação vocal dos cantores. E isso foi uma experiência também, assim, incrível, né? Que nunca esperava aprender tanto como eu aprendi. Trabalhar com cantores, assim, de uma qualidade incrível, né? Então, foi uma experiência inovadora para mim, que agregou muito nessa minha trajetória toda. Eu agradeço muito ter participado desses programas, que me fizeram realmente ter uma outra visão também da música dentro da TV, né? Sim. Foi muito importante. É um programa muito interessante, muito gostoso de assistir. Sim, sim. E educativo. E educativo. É verdade. Me diga uma coisa, vamos falar um pouco dos seus CDs. São quatro, né? Que eu tenho conhecimento, minha pesquisa aqui. Sensatez, Mosaico, Ginga e o mais recente, que é o Bossas, Jazz e Sambas. Sim. E você mencionou que quando você decidiu voltar a cantar, fazendo um apanhado das suas músicas, elas têm uma atemporalidade, né? Ou seja, elas são atuais, né? Como essa redescoberta influenciou o seu repertório? O seu repertório que você está contando para o seu show? Eu acho, Cris, que é interessante como eu tenho uma linha condutora, sabe? Não é proposital. Aí eu acho que é um direcionamento diferente mesmo, que faz a gente seguir no caminho. E depois você mesmo olhando, eu até me admiro muito dos timbres que nós usamos no Mosaico, mesmo no Ginga, como eles estão tão atuais, né? Então eu posso entender que a minha linha, o meu gosto musical, apesar de a gente ter passado por tantos estilos, gêneros diferentes, né? Eu tinha realmente essa linha da soul music brasileira, do samba lanço, do samba rock, sempre gostei. Então, hoje eu vejo essa trajetória, que ela é coerente, e mesmo passando tanto tempo que deu essa lacuna do ídolo, mais nos livros, mas é incrível como agora nós estamos fazendo um novo projeto com a banda, que logo nós vamos mostrar para vocês. É praticamente uma continuação, viu, Cris? É uma delícia. Esses ritmos são maravilhosos. Eu adoro. Eu adoro também. Tute, conta para a gente dos seus planos para 2024. Olha, eu estou com muitos planos agora em 2024. O primeiro deles é o lançamento do meu quarto livro, Canto Uma Consciência Harmônica, e com ele nós vamos fazer uma série de workshops e de shows. E eu espero logo, logo estar vindo aqui no canal convidando a todos vocês. Ah, com certeza. Tute, nós estamos encerrando a entrevista, Então, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os artistas que estão iniciando a carreira. Olha, a mensagem que eu deixo é muito positiva, é uma carreira que você tem que ter paciência, tem que ter força de vontade, mas a arte é maravilhosa, ela preenche a gente a cada dia. Lembrar que fazer arte não é fazer sucesso, tá? A arte, ela é muito mais profunda do que isso. E digo mais, tanto para os cantores que estão começando, não esquecerem dessa parte que a gente comentou antes da saúde vocal. Se não, antes de você desenvolver sua voz, você que está iniciando, às vezes acaba arrumando um problema. Então, se cerque de profissionais bons, que possam te ajudar e vá em frente. Essa é a minha mensagem. Maravilha, adorei. Adorei te entrevistar. Querida, eu que te agradeço. Adorei te conhecer pessoalmente. Cris, obrigada. E agradecemos, viu, pela... Obrigada mesmo. ... ter aceitado o convite e conversado com a gente. Eu é que agradeço. Obrigada. Gente, então, ficamos por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.